Agora sim, porra, uma música de verdade, putaria criminosa Era isso que tava faltando, TG É que nóis não parou no tempo, trem de escarrilho E cê fica na frente, cê vai ficar fodido Olha o crime passando, nóis não tá brincando A Glock do mano tá esculachando o caralho No seleto ela canta lindo O cerebro, Gary Black, dois piranhas Não esquece, vem de longe, reconhece os menino bom Chaca de andar, o chefe vem jogando, nóis merece Não fica de maker, quefe, tá com esse bundão Diz a menino do moço, come buceta sem fazer esforço Chupa meu pau e beija o meu pescoço Se tu não aguenta, então pede força Muda o dinheiro no bolso, fica tranquilo, a tema na gaveta O lucro de hoje é pra sair feito, hoje eu te busco de evoquei preto Armano direito a etiqueta, eu joguei, eu achei no arca de luneta Chamei as piranhas, elas aceitam Pra não que é bandido todo dia sexta Sexta é rabale lotado, vem ata piranha de outro estado Blogueiro e blogueiros verificado Mas atração é os criamado Ela que é bandido é fato Ela quer viver de status Joga essa bunda pro seu safado Tira a fotinha pra o TG amado Ela quer viver de status Ela que é o João é fato Joga essa bunda pro seu safado Pede que eu bato Pede que eu bato Ela joga essa bunda pro seu safado Pede que eu bato Olha o crime passando Nós não ta brincando A Glock do mano ta esculachando Caralho no seleto Ela canta lindo O cheiro é vulgar e black Nós piranha não esquece Vem de longe Reconhece Os menino bom Chaca de atal O chefe vem jogando Nós merece Não fica de make É trefe Taca esse vulgar Essa menina do moço Come buceta sem fazer esforço Chupa meu pau e beija meu pescoço Se tu não aguenta então pede força Ponto dinheiro no bolso Fica tranquila tem mais na gaveta O lucro de hoje é passar em feito Hoje eu te busco de evoque Preto Armani eu tirei na etiqueta Joguei eu achei No arca de bonita Chamei as piranha Elas aceitam Panor que é bandido Todo dia sexta Sexta é a baile lotado Vem reta piranha de outro estado Vogueira e vogueira os verificados Faz atração aos cria amados Ela que é bandido é fato Ela quer viver de status Joga essa bunda pro seu safado Pede que eu bato Pede que eu bato Ela joga essa bunda pro seu safado Pede que eu bato Ela joga essa bunda pro seu safado Pede que eu bato